Música Um homem sem passado, Don Dale é capturado Não foi nada fácil encontrá-lo E tenta uma fuga desesperada Na lista aí Nesta quarta, depois de Explode Coração Episódio inédito de Um homem sem passado Antigamente, eu achava que dinheiro era tudo na vida Hoje eu não acho mais Hoje eu tenho certeza Claro que tem outras coisas além de dinheiro Por exemplo Por exemplo Dinheiro não traz felicidade Manda buscar Se você quer dinheiro, aplique em CDPRB Banespa O que? Dinheiro a mais? Nunca é demais CDPRB Banespa Pra quem gosta de dinheiro Eu uso clousato porque tem flores Na forma de monofluor, fosfato de sódio Que protege meus dentes Porque tenho refrescante bucal à base de peppermint Tem refrescante bucal Meu álice fica muito mais escuro O que é aprovado pela Associação Brasileira de Odontologia O dentista recomenda A música é usar um motivo É o que não falta Um é pouco Dois é bom Três é demais Um é pouco Dois é bom Três é demais Um, é bom. Dois, é bom. Três, é demais. Chegou com a cola, é da Antártica, é demais. Dizem que eu inspiro muita gente, pois desta vez eu quero inspirar você com os modelos que eu uso na revista Moda Moda. São modelos curtos e aderentes, que valorizam a silhueta com charme e bom gosto. Moda Modos traz também e outras sugestões para você desfilar um verão elegante e descontraído. Tudo com moldes facílimos de conforto. Desfile todo o seu charme nesse verão com Moda Modos. A moda que você faz e usa. Só podia ser da Globo, claro. Ir para a praia é sempre uma alegria. As pessoas já saem largando as tensões, deixando para trás as preocupações e uma grande sujeira por onde passa. Praia Limpa começa na estrada. Praia Limpa. Uma campanha do McDonald's. Apoio. Rede Globo São Paulo. Você esperou um ano inteiro. Vem aí, Hollywood Rock 96. Ingressos à venda no Shopping Iguatemi e nas lojas M-Opser. O Ministério da Saúde adverte que quem fuma adoece mais de úlcera do estômago. Copa Ouro. A nossa seleção enfrentando mais um torneio internacional. Brasil e Canadá. Ao vivo. Direto de Los Angeles. Nesta sexta, 11 da noite. Futebol 96. Futebol 96.